Tá pro ele, tá pro ele A gente vai estar agindo na mão, cuidado de agir na mão Pate Carta de carro É ele, é ele cara Meu cara É pra... Carta de carro 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 É um dos milagros Tá separado, seu Tá separado A gente vai ficar É muito ver A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Contendere. Laying down fog. Fire in the hole. Starting fire. Estimando uma arma. Contra-terroristas ganham.